Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós estamos aqui na nossa terceira edição dos vídeos sobre Vem Podar Comigo. Então, vocês vão podar comigo e nós já estamos aqui com a nossa modelo, a nossa atriz principal. Nós temos aqui com o pó de juvante alguns materiais que eu vou precisar para fazer esta cola com vocês. E aqui eu tenho a Tec Bond, a cola de número 200, que é a que eu uso para fazer os enxertos de cola. Para mim foi a que mais se adequou, porque ela é uma cola de alta viscosidade, portanto ela não vai escorrer para dentro do seu enxerto, mesmo que você tenha pouca experiência. Não vai grudar os seus dedos e ela vai facilitar bastante o seu trabalho, como tem facilitado o meu. Essa aqui de 793 eu utilizo para selar quando eu podo, quando eu faço poda foliar, poda de galhos e poda de raízes, das raízes finas e das raízes grossas. Eu prefiro usar essa que ela não é tão viscosa, então é para selar, eu prefiro esta aqui. Vamos usar o álcool 70, lencinhos ou papel toalha ou toalhinha, um pedacinho de pano limpo, esterilizado, até gase também serve para limpar o estilete. Estilete e o famoso pau de churrasco, ou palitinho de dente, né? O que você tiver aí a mão que possa auxiliar na hora de pegar a cola, até para economizar sua cola, né? Você pega um pouquinho lá no pote e passa aonde você vai fazer a poda. E estamos aqui com a nossa matriz, né? A nossa rosa do deserto. E qual o motivo para mim estar realizando essa poda nela, de eu ter feito desplantio, né? Tirei ela do substrato, ela está aqui ainda com toda a sua folhagem. E o problema que eu observei nela aqui foi, na verdade não é um problema porque foi eu mesmo que quis deixar. A rosa do deserto, ela é ou enxerto ou então ela é sementeira ou de semente, como as pessoas falam. Como assim de semente? Quando ela ela nasce de uma semente e não foi feito enxerto. Neste caso aqui, ela é uma rosa do deserto que foi enxertado nela aqui nesses dois galhos. Esse aqui é um enxerto, foi feito bem aqui, ainda tem a divisão, dá para você ver perfeitamente. E neste outro galho aqui também foi feito enxerto. Na verdade quando eu comprei ela, ela veio somente com esses dois galhos aqui. Este que foi enxertado e este aqui. Ela é a RS, uma flor linda, mutante, fotocromática. Ela nasce no amarelo intenso e termina a cor dela com tons de rosa, pink e ela demora bastante tempo para cair. Em torno de até, eu creio, 30 dias para a gente ver todo esse processo. Então, o que aconteceu? Começou a nascer os brotos ladrões, que são esses brotos, que são brotos da própria planta. Tem um broto ladrão, dois, três, quatro. Então, eu decidi não removê-los. E o que foi que ocasionou com isso? Por eu não ter removido o broto ladrão, ela está com dificuldade de desenvolver o enxerto, né? Que é esse aqui. Porque a planta, ela vai dar preferência em desenvolver algo que é dela mesmo. E ela reconhece que o broto ladrão é dela e o enxerto não. Foi algo colocado. Então, a prioridade é para desenvolver o broto ladrão. Então, como eles estão se desenvolvendo muito bem, e eu quero, justamente deixei, porque eu quero ver a cor dessa flor. E aí, se não for interessante, eu vou fazer a poda e enxertar, né? Pedacinhos daqui do material genético da RS em todos esses galhos do broto ladrão. Mas, enquanto isso, eu vou deixar. E qual é? O que eu tenho que fazer aqui nessa situação, já que não está deixando o enxerto desenvolver? Eu tenho que fazer a poda foliar do broto ladrão, ou então, uma poda nesses brotos também vai resolver. Por quê? Ela vai dar um retardamento, né? Vai retardar o desenvolvimento do broto ladrão e vai dar oportunidade para que o enxerto se desenvolva. Eu posso removê-los por completo, mas não é essa a minha intenção. Então, posso fazer a poda foliar, tirar só as folhas, se eu quiser também, ou posso podar o galho e tirar um pedaço desses galhos. Isso daqui vai resolver essa situação, porque aí vai permitir que, como ele vai dar um retardamento no desenvolvimento desses brotos ladrões, o enxerto vai ter tempo para se desenvolver. Então, eu vou optar por essa opção de fazer aqui uma poda nesses brotos ladrões. A gente já vai podar aqui. Se você tiver uma rosa do deserto aí que tem, observe se ela não está com o broto ladrão dela grande, por isso é que não estão desenvolvendo, não está deixando desenvolver o enxerto. E aí você pode vir e remover ele por completo, ou então se você quiser ver o tom, a cor da flor, você já vem e pode tirá-los, ou então só fazer uma poda mesmo, como eu estou fazendo aqui. Tirar algumas partes. Pronto, eu fiz uma poda somente nos brotos ladrões, que é o broto da própria planta, do cavalo. E aí isso vai propiciar o desenvolvimento do enxerto, que está aqui bem pequeno. Deixa eu mostrar aqui o outro lado. O outro lado dele também, está com pouco desenvolvimento devido a isso. Então, com essa poda, eu posso também vir e remover as folhas todinho deles. Aqui também vai ajudar, porque aí ela ainda vai demorar mais tempo para desenvolver o broto ladrão. Eu faço isso, então se você não quiser fazer como eu estou fazendo, você vem só e tira assim, que aí depois a própria planta, ela descarta, tá? São dois tipos de poda folhear que você pode fazer. Cortando assim, deixando um pouquinho da folha ainda dela no galho, ou então fazendo a remoção mesmo assim. Aí fica a seu critério, né? Isso daqui é cada pessoa que vai... Qual foi outro problema nessa planta? Eu percebi que ela estava murchando o seu caldex, como está aqui, ó. Você vê que tem esses sucos. Isso não é. Isso aqui é murcho. Murchou, ó. Aqui está bem murchinho e chega a estar mole. Ó, aqui, ó. Você vê que já chega a afundou. Então, o que poderia ser isso aqui? Poderia ser praga nas folhas, como coxonilha de raiz, pulgões, que vai sugando a seiva da planta. Isso vai enfraquecendo, ainda mais se ela não for bem nutrida. E ela vai sentir isso na sua estrutura, né? E aí começa com esse murchamento. Mas não era praga nas folhas. Eu também desplantei pra ver se não era um coxonilha de raiz, que também faz o mesmo processo, né? De sugar a seiva, os nutrientes da planta, através das raízes. Mas não, né? No substrato eu olhei e não tinha coxonilha. Eu não sei se essa questão desse murchamento foi algum ferimento. Porque como esse caldex, ele era muito gordo, ele teve muitas estrias aqui embaixo do substrato. Eu não sei se possa ter entrado algum agente e causado algum dano nela. Mas ela está lutando aqui pra sobreviver. O que eu vou fazer nesse caso, como não é nada disso? Eu vou replantar ela. Eu ia fazer uma poda aqui dessas raízes, mas não vou poder fazer, porque ela está muito sofrida, né? Está já com esse caldex murcho. Se eu for fazer essa poda de raiz, eu vou sacrificar mais a planta ainda. Deixa eu só colocar aqui, pra que vocês possam ver aqui. Deixa eu dar uma limpadinha aqui no estilete, porque essa seiva, ela faz com que a lâmina do estilete oxida. Então o que eu vou fazer aqui, que de urgência, é somente tirar essas raízes aqui, ó. Que estão já grandes e vão ficar feias. Se eu não tirar logo agora, elas vão engrossar. Como estão engrossando e quando eu for tirar, vai ficar uma cicatriz muito feia na planta. Então eu vou já aproveitar essa oportunidade pra fazer essa remoção aqui. Mas é uma remoção mínima, ó. É só algumas que já... Elas já até foram feitas a remoção, mas estão crescendo de novo. Nessa parte aqui, ó. Pouca coisa. Até porque essa planta, eu já venho trabalhando nela, já, né, sempre tirando as que são desnecessárias. Pra quê? Pra não engrossar na planta e quando eu for precisar remover, ficar aquela planta cheia de cicatrizes. Tem uma aqui também, ó, que eu acho que não vai... Eu já vou tirando. E desta planta é isso, queridos, que teve pra fazer. Não perca os outros vídeos. Tem um vídeo 1, vídeo 2. Cada vídeo eu tô retratando uma causa, um motivo. E você que tem aquele medo, aquela insegurança em fazer poda, né, poda de raiz, poda foliar, pra que que serve? Como fazer? Quais os problemas que você tem que evidenciar pra poder fazer essas podas? Qual o momento? Você vai acompanhar tudo nessa sessão de vídeos. Vem podar comigo. São 5 vídeos que vai estar disponível aí no canal para que você não perca a sua rosa do deserto por falta de saber o que que está acontecendo com ela. Através desses vídeos, vocês vão entender qual o problema da sua rosa do deserto e o que se deve fazer para salvá-las. Tchau, tchau! Tchau, tchau!